Olá amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade aqui pelo seu canal aberto da TVL, também através dos canais da NET, BTV e ainda através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores. Acompanhe sempre o canal da comunidade, a TVL, com muita programação, nós temos aqui o TVL Comunidade, nós temos também o programa Fala Vereador, os programas voltados à cultura, nós temos o jornal da TV Legislativa, temos também o resumo da semana, enfim, uma grande programação para você, sempre à sua disposição, levando o trabalho do parlamento blumenauense até a sua casa. E aqui no TVL Comunidade de hoje estamos recebendo com muito carinho, aqui no plenário, onde estamos utilizando como estúdio, o Juliano Junques, que é o nosso intendente do distrito do Grande Garcia. Juliano Junques, um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Marcão, obrigado a toda a comunidade de Blumenau, principalmente a comunidade lá do distrito do Garcia. É um prazer estar aqui com você, Marcão, obrigado aí pelo convite. Beleza. Ô Juliano, me diz uma coisa, o distrito do Garcia, ele envolve diversos bairros, não é mesmo? Isso, são cinco bairros, Marcão. O bairro Garcia, o bairro Glória, o bairro Progresso, Vila Formosa e o Valparaíso. Então, do centro para a região sul, a partir dali já é o distrito do Grande Garcia? Isso, a partir do centro. Da Alameda para trás e da Rua Amazonas para trás também. Isso, região sul toda, então, o grande distrito do Garcia, nesses cinco bairros. Mas é um espaço bastante grande, não é? Bastante grande, são aproximadamente 70 mil moradores. 70 mil pessoas, é uma cidade. É, é uma cidade. Hoje é uma cidade o distrito, não é? Isso, isso, isso. Muito maior do que muitas cidades, inclusive de Santa Catarina, do Brasil, não é? É verdade, é verdade. E você é intendente, quer dizer, ali nós temos a intendência, diversos serviços, na verdade, ali é uma descentralização da própria prefeitura, não é mesmo? Isso, esse é o nosso principal papel, a descentralização dos serviços, que é aproximar os serviços públicos, os serviços da prefeitura, do morador lá do distrito. Tem uma sede? Tem uma sede, sim. Aonde fica a sede? A sede fica ao lado do AG, do Garcia. Bem na frente da Coteminas? Isso, uns anos atrás era uma portaria ali da entrada da Coteminas. Hoje não mais, está fechada essa portaria, é ali. É bem na frente, então, da Coteminas, ali é a Rua da Glória, não é? Não, ali é... Perdão, ali é Progresso? Bairro Progresso, é. Bairro Progresso, é a Rua Progresso também. Isso, Rua Progresso, número 165, desculpa. E todo aquele espaço ali, vocês atendem a comunidade. Quais são os serviços que a Intendência do Garcia coloca à disposição? Olha, eu moro no Garcia toda a minha vida, né? Desde que eu vim de Lages para cá, toda a minha vida eu moro no Garcia. Eu estou falando aí de 32 anos e a gente sabe de alguns serviços que ali são prestados, mas a gente não sabe de todos. Eu acho que é importante a divulgação de toda essa gama de serviços que vocês têm aí colocado à disposição da nossa comunidade. Exato, Marcão. Você falou o tempo que mora ali no Garcia, né? Aproveito também para falar um pouco da minha história. Eu moro há 43 anos, eu tenho 43 anos e eu nasci no bairro do Garcia. Nunca morei em outro bairro, né? Então, a gente tem um carinho enorme lá pelo nosso querido reino do Garcia, né? Então, lá na Intendência, essa descentralização dos serviços, a gente tem atendimento, por exemplo, a realização do RG. Nós temos atendimento lá do... Quer dizer, não precisa vir para o centro para fazer o RG? Não, não há necessidade de vir ao centro. Você faz um agendamento ali pelo site BGP. Lembrando que esse agendamento, ele é liberado a partir de todos os dias, a partir do meio-dia. Esse agendamento, então, é feito nesse site e naquela data e horário que entrou ali no agendamento, a pessoa vai até a Intendência. Não há necessidade de vir até o centro. Assim como o atendimento do Samai, do Procon, o CREAS, né? Que é um atendimento importante que a gente tem lá. Nós temos atendimento aí da Anticeterb, agora a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. A cada 15 dias, nós temos atendimento do pessoal do INCRA. A cada 15 dias tem também o atendimento do Junta Militar. Confecção ali, a realização do GTA, que é a Guia de Transporte Animal, muito utilizada também lá pelos moradores do Garcia. Então, todos esses atendimentos, o Procon, acho que citei também. Então, todos esses atendimentos fazem parte dessa descentralização. Quer dizer, as pessoas que precisam dos serviços diretos da Prefeitura, não precisam vir aqui até o centro da cidade, como no caso da própria Secretaria de Trânsito e Transportes, né? Não precisa ir lá na rodoviária para resolver o problema, pode resolver na Intendência mesmo. Ali na Intendência. Inclusive, a regularização da amarelinha ali, da área azul, né? Também é feito lá na Intendência. Serviço também bastante procurado lá pelos moradores do distrito. E tem ali também, bem próximo, quase no mesmo prédio, também o AG, né? O AG também, né? A Unidade de Saúde da Família agora, né? Sim. Também ali ao lado, né? Certo. Ao lado da Intendência. Então, quer dizer, muitos serviços são colocados à disposição ali, né? Muitos profissionais estão ali disponíveis para atender a comunidade, né? Isso. Tem a questão do ICMBios também, né? Que gerencia o Parque Nacional da Serra do Itajaí. Também tem a sede ali. Certo. E, na verdade, o distrito do Grande Garcia, ele comporta, já que você falou em parque, ele comporta aí dois parques, né? O Parque das Nascentes e o Parque Serra do Itajaí, é isso? Isso. O Parque Nacional e o Parque Municipal das Nascentes, né? Esse está dentro do Parque Nacional. Certo. O Parque das Nascentes era um espaço que era de uma empresa antes, né? Isso. Ela era uma área ecológica da antiga empresa Artex. Certo. E, então, foi em junho de 1998, se eu não me engano, foi feita essa doação para o município, que se tornou, então, um parque municipal. Inclusive, falando-se em parque municipal, é um dos maiores parques municipais do Brasil. Olha só. É, tem aproximadamente aí 5 mil hectares. Só para você ter uma ideia, Marcão são, além das nascentes que tem lá, né? Que formam aquela riqueza maior que a gente tem lá na região da Nova Rússia, são 40, aproximadamente 40 quilômetros de trilha dentro desse parque. Então, é uma extensão bastante grande. Claro que o Parque Nacional é bem maior, né? São aproximadamente aí 70 mil hectares. Sim, pega outros municípios também, né? Pega outros municípios também. Mas o Parque das Nascentes, então, foi, então, assim, a empresa Artex fez a doação à prefeitura e as pessoas visitam o Parque das Nascentes, como é que é? Sim, o parque é visitado por pessoas que têm interesse em lá passar o dia e conhecer, né? Caminhar, fazer atividades físicas lá dentro do parque e também para, na questão de pesquisas, enfim, através da FURB e outros institutos que fazem, então, estudos lá na biodiversidade toda que existe dentro desse parque. Me diz uma coisa, vocês também fazem manutenção, são responsáveis pelo Parque das Nascentes? Como é que é? Isso não é diretamente com a Intendência, né? Tem um instituto, o IPAM, Instituto Parque das Nascentes, que fez uma parceria com o Samai para, então, contratar pessoas que fazem a manutenção e o gerenciamento do parque. Porque tem que ter todo um cuidado ali, né? Tem todo um cuidado, é. O parque tem uma portaria, né? Onde existem pessoas que cuidam da entrada e saída, se faz um controle das pessoas que frequentam lá o parque. É muito bem cuidado. Nós temos pessoas lá, como eu disse, que são contratadas para fazer o trabalho, outros que são voluntários, moradores ali da região da Nova Rússia e de outras regiões ali do distrito que auxiliam e ajudam muito no cuidado lá desse parque. Essas questões ali envolvendo toda a estrutura da Intendência do Grande Garcia, a gente pode colocar que realmente acabam funcionando, né? A gente vê um comércio forte no Garcia, a gente vê serviços sendo colocados à disposição de toda a Blumenau através do bairro Garcia. Nós temos aí grandes empresas, até tínhamos mais, né? Tínhamos grandes empresas ali colocadas no bairro Garcia, como é o caso da Coterminas agora por último, o caso da Souza Cruz, hoje a Bela Janela, que é garciense também, está sendo colocada ali naquela estrutura, mas nós temos aí grandes empresas que partiram aí do bairro Garcia, que estão hoje ainda no bairro Garcia e temos também uma gama aí de parques que dão essa sustentação, né? No caso do Parque das Nascentes e até mesmo o Parque Nacional Serra do Itajaí, não é mesmo? Isso, Marcão. A questão de comércio e empresas, né? O Garcia ainda é uma região muito forte na questão de comércio e empresa e geração de emprego, né? A gente percebeu isso na pandemia, que teve ali, que fechou muito comércio, né? Muitas portas se fecharam e a recuperação foi muito rápida, assim, até mais rápida do que nós acreditávamos, né? Então, o potencial do Garcia é muito grande, que representa aí muito para a cidade de Blumenau, né? E nós temos essa preocupação da geração de emprego lá no bairro, para que o morador não precise sair lá do bairro, né? Isso melhora várias questões, né? Principalmente trânsito, transporte público e assim por diante, né? E a questão da Nova Rússia, onde você citou que tem esses parques, é bastante discutido também a questão de turismo, né? A gente tem essa vontade na questão de levar mais turismo para aquela região. Blumenau vem numa crescente na questão de turismo e na administração aí do prefeito Mário e da vice-prefeita Maria, tem-se intensificado, né? Esse olhar para o turismo, a gente vê o resultado aí por toda a cidade, em várias questões que envolvem turismo e a região da Nova Rússia é um dos lugares de Blumenau que nós pretendemos, junto com a iniciativa privada, com moradores e pessoas que têm comércio lá, ampliar essa questão do turismo. Tem outra questão também lá na Nova Rússia, que é a questão da água, né? Que é uma riqueza lá, é uma água de altíssima qualidade, é uma água que abastece aí boa parte da população de Blumenau através da ETA-3, um lugar que vem passando por diversas melhorias. Nós tivemos recentes problemas lá no abastecimento de água, mas isso foi por questões de manutenções que precisavam ser feitas, né? Até, Marcão, é importante lembrar que o cuidado com aquela água da Nova Rússia vem acontecendo um projeto através do Rotary, do bairro Garcia, que envolveu, inclusive, o Rotary fora do Brasil, se eu não me engano, do Texas, num projeto para se fazer as fossas ecológicas. Não sei se você chegou a ter conhecimento sobre isso. Então, eu venho acompanhando a realização dessas fossas ecológicas, que é um projeto fantástico, né? Vários moradores lá foram contemplados. E isso acaba também resguardando aí a qualidade da água do Grão do Rio de Janeiro. Essa é a intenção, é melhorar ainda mais a qualidade da água. Para você que pretende conhecer esse parque, não conhece ainda, né? Por exemplo, lá em cima no Parque das Nascentes, é possível ver peixes, uma água cristalina que é bonita, é impressionante de se ver. E você falou dessa vocação turística, né? Nós temos lá em cima, na Nova Rússia, toda uma estrutura voltada para receber as pessoas, os turistas, né? Quem vai passar o dia lá naquela região, até mesmo para quem vai passar vários dias, né? Nós temos ali uma estrutura colocada à disposição dos blumenauenses e quem vem, às vezes, de muito fora, para viver aí essa experiência dessa região bucólica, não é mesmo? Claro. Tem a pousada lá, né? Para quem, como você disse, que vem de fora e pretende ficar lá, né? Várias discussões já foram feitas com relação ao turismo lá na região da Nova Rússia. Tanto com moradores e pessoas que têm comércio lá, né? São questões assim, né, Marcão? Por exemplo, existem o morador lá da Nova Rússia, né? Existem o morador que tem o comércio, que explora. Existe aquele que ele aluga um espaço para explorar, principalmente no verão. E existe aquele que tem um sítio lá e ele só frequenta no final de semana. Então, nessa questão de turismo, as opiniões divergem lá na Nova Rússia. Então, muito já foi conversado há uns anos atrás, ainda hoje se conversa. Não faz muito tempo, nós tivemos uma reunião lá num parque lá para fomentar a questão do turismo. Então, a gente percebe que nos que estavam nessa reunião, há muitas opiniões que divergem, né? Eu vou dar a minha opinião, eu respeito todas as opiniões, mas eu gostaria da oportunidade aqui para até dar a minha opinião sobre o turismo na Nova Rússia. Eu penso que a questão de você visitar a Nova Rússia não pode ser só a questão de, ah, eu vou lá almoçar, por exemplo. No verão a gente entende, as pessoas vão lá para se banhar e utilizar lá daquela água maravilhosa que a gente já comentou. Mas, no inverno fica muito na questão de eu vou lá almoçar. Eu acho que o almoçar deveria ser uma necessidade e não um motivo de eu ir, né? Por exemplo, tem muita coisa que pode ser explorado lá, mirantes, até não porque a questão de tirolesas, né? Que tem uns lugares lá que é permitido fazer, ou até sonhando mais alto aí a questão de bondinhos, né? Então, tem várias coisas que podem ser criadas lá que vão atrair mais essa questão do turismo. Nós temos lá, Marcão, por exemplo, uma atenção à Intendência, junto com a SEURB, a gente dá uma atenção muito boa lá para a estrada, pelo caminho lá, a estrada da Nova Rússia. E, constantemente, a gente tem reclamação em pessoas que dizem, esse é o meu ponto de vista, né? Que falam que o turismo diminui na Nova Rússia por questões da estrada. Eu não concordo muito com isso. Sim, sim, existe divergência até nisso, né? Alguns querem a pavimentação, outros não querem a pavimentação, querem que deixe assim. Para não perder a origem do lugar, né? Mas a gente visita, como eu hoje, não faz muito tempo, trabalhando hoje na vida pública, né? Eu venho da iniciativa privada, você sabe disso, né? Quando eu saio, assim, para fazer um passeio, alguma coisa, a gente começa a observar exemplos de fora que a gente quer trazer para dentro, né? E eu já frequentei vários lugares bonitos onde a estrada é terrível, né? Péssimas condições, mas o lugar está cheio, né? Porque tem atrativos que as pessoas até não se... Eu sei da importância da estrada, tudo, eu sei disso. Mas não é o motivo, acho que afasta as pessoas. Certo, mas o importante é que existe aquela área ali e aquela área linda de se ver, né? Nós temos ali restaurantes, nós temos ali a pousada, como você falou, nós temos ali uma vinícola agora. Exatamente, agricultura familiar. Agricultura familiar que é muito forte naquela região, pesca e paga. Então, quer dizer, ali tem toda uma estrutura que pode atender muito bem os turistas, como eu falei, as pessoas que vêm de fora e até mesmo as pessoas que vão lá para passar o dia, enfim. Mas realmente é uma discussão que tem que ser feita, urge essa discussão, aliás, que se chegue a um consenso para que se façam realmente equipamentos que levem mais turistas ali para aquela nossa região. Por falar em turista, vocês estão fazendo um trabalho aí, já há alguns anos, de levar as pessoas para lá. Como eu falei, moro há 31 anos, 31, 32 anos no bairro Garcia, não conheço tudo, né? Mas conheço uma boa parte daquela região e... Mas existem pessoas que nasceram em Blumenau e não conhecem, né? E vocês dão essa oportunidade através de um evento muito bacana que vai acontecer, que é a Caminhada das Nascentes. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a caminhada, como ela vai acontecer, né? Você que está nos acompanhando nesse momento, quer conhecer toda essa estrutura maravilhosa que tem aqui na nossa cidade e ainda não conhece? Mas de perto, não de carro, caminhando, contemplando a natureza, vamos saber agora com o Juliano Junques, como as pessoas podem fazer para participar dessa caminhada e como ela funciona na prática, Juliano? Então, Marcão, essa é a sétima edição, né? Essa caminhada, ela iniciou da seguinte forma, em 2013, hoje vereador, né? Maurício, mas na época o vereador, Maurício era suplente de vereador e ele foi conhecer a caminhada lá na Vila Itopava. E aí gostou da ideia, da proposta e nós, na época, né? Ele, um ano depois, em 2014, assumiu a intendência, então ele levou essa ideia da caminhada que veio lá da Vila Itopava para a região do Grande Garcia. Então, juntamente com o secretário de turismo, na época, se não me engano era o Ricardo, decidiu-se fazer essa caminhada do Parque das Nascentes, para atrair pessoas, para conhecer a região e, claro, incentivar a atividade física, né? Então, essa é a sétima caminhada do Parque das Nascentes. Para você que pretende participar da caminhada, as inscrições são feitas no site da Prefeitura, né? Você entra lá, bota no link lá de pesquisar, colocar a caminhada, já vai aparecer sobre a caminhada, né? E vai estar lá o link para fazer a inscrição. A inscrição é gratuita, nós temos um limite de inscrição até 350 pessoas e os primeiros 200 participantes aí vão receber uma camisa e com uma bolsa ali, um saco, até trouxe o teu aqui, Marcão. Opa! É, está aqui, né? Camisa e o kitzinho. Aham. Está aqui. Obrigado. Opa! Espero você lá, né, Marcão? E parte de onde? Então, essa caminhada parte ali na ETA 3, bem ali onde tem um portal ali, eu amo Nova Rússia. Então, a ETA disponibilizou o estacionamento para quem ir de carro até ali e faz o percurso até lá em cima no Parque das Nascentes. É um percurso de 10 quilômetros, nesse percurso vão ter pontos de descanso, né? De apoio. De apoio, vai ter água, frutas. Nós vamos ter um carro de apoio, então, também para as pessoas que, caso vir acontecer algum problema, né? É, questão da ambulância também vai ter esse amparo. E lá em cima vai ser servido um café da esposa do seu Ville, que é o rancho do Ville, né? No valor de R$ 25,00. E é importante ressaltar aqui que esse valor tem que ser pago em dinheiro, porque lá não funciona a internet, então não pega, não funciona lá a questão do cartão. Então, quem quiser, ao chegar lá, participar desse café, é um café bonito, colonial, bem saboroso, que já é tradicional também lá na região da Nova Rússia, então, do rancho do Ville. E lá também vai estar à disposição um micro-ônibus, que vai voltar com as pessoas até ali na ETA 3. Banheiros químicos vão ter nesse trajeto também. Então, é bastante organizado, é bastante confortável, é um passeio para você, para a sua família, aproveitar esse domingo, né? Que vai ser dia 6 de agosto, 6 de agosto próximo agora. Um lugar bonito, que vale a pena conferir. Tá certo. Juliano Junques, obrigado pelo presente. E obrigado pela sua presença também aqui no nosso programa. Espero contar com você em outras oportunidades também. Certo. Eu agradeço, Marcão, o convite. Muito obrigado pela oportunidade. Quero deixar aqui também a proposta de voltarmos um dia para essa conversa, para falarmos um pouco mais sobre o distrito e trazer aí uma prestação de contas, da quantidade, de volume de serviços que nós fizemos lá no distrito do Garcia, através da intendência. Ok. Sucesso na caminhada lá também. Juliano Junques, intendente do distrito do Grande Garcia, foi entrevistado de hoje aqui no TVL Comunidade. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Obrigado por assistir.